Um casal não precisa de muito para ser feliz Tem que ter coisas bem pequenas se agradar Um olhar, um sorriso no ar Um convite pro cinema Uma suíte com hidromassagem Acho que eu tô me empolgando Não precisa de tanto Um jantar a dois caipê Pra depois namorar E de mãos dadas passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando Com o sol queimando nós dois Passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando Com o sol queimando nós dois Um casal não precisa de muito Para ser feliz tem que ter coisas bem pequenas se agradar Um olhar, um sorriso no ar Um convite pro cinema Uma suíte com hidromassagem Acho que eu tô me empolgando Não precisa de tanto Não precisa de tanto Um jantar a dois caipê Pra depois namorar Namorar, namorar E de mãos dadas passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando Com o sol queimando nós dois E de mãos dadas passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando Com o sol queimando nós dois E de mãos dadas passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando Com o sol queimando nós dois O sol queimando nós dois